Fala galera, voltamos aqui com o Carbon no canal, vamos ver a personalização aqui, o que a gente tem? Se a gente tem que colocar alguma coisa... Acho que a gente não tem que colocar nada por enquanto, beleza, não tem que colocar nada. Vamos só aqui, vamos pro mapa geral já de uma vez e vamos ver o que a gente tem aqui. Então a gente tá com praticamente metade do mapa concluído, né? Vamos fazer... Essa... Deixa eu ver aqui... Esse aqui só tem duas corridas aqui, estranho isso. Aqui tem três, então vamos lá, vamos dominar mais um... Já terminei esse evento, não quero fazer esse não. Vamos lá, vamos terminar esse... Vamos dominar, terminar de dominar esse mapa, falta só mais essas duas areazinhas aí. Tranquilão, se é de boa. A gente já conquista mais um território, né galera? Mais um chefão também, vamos lá. Se a gente ganhar esse Aston Marte, eu não vou ficar com ele. Eu vou ficar, claro, vou deixar na minha garagem e tudo mais. Mas eu não vou jogar com ele, porque eu acho o Aston Marte... Não sei, a desse jogo pelo menos, mas a do Moncho Antes não era um carro... Olha só, comecei batendo aqui. Mas a do Moncho Antes não era um carro muito bom, cara. Então eu preferi o Aston Marte, que é um carro bem acertado. Faz muita curva, anda pra caralho. Eu prefiro ficar com ele, mas que com a Aston Marte lá desse chefão. Se a gente ganhar é óbvio, se a gente não ganhar, tranquilo também, a gente vai ficar com um Aston Marte de todo jeito. Era bom ganhar pelo menos pra ficar com a garagem mais cheia, né? Mais bonito, né? Ficar com a garagem lá, abrir a garagem, tá cheio de carro, né? Mas tirando isso, não tem problema nenhum. E a Yumi conseguiu mais velocidade que a gente, cara, no radarzinho ali. Caralho, velho. A menina é boa mesmo, viu? Fenômeno a menina. Tá com uma boa vantagemzinha lá sobre os outros caras. Deixando o retro de caralho, vamos lá. Olha a Yumi, cara. Que ganha da gente até no Speedstrap, cara. Tá louco, aí sim, cara. Aí você tá mostrando respeito, viu? Ah, é batido. Essa vai... Ela vai... Ah, não. Achei que ele ia conseguir ponto pra caralho, porque... Olha... Ah, mas eu... Agora ela que se fodeu, não sei porquê, que ela já saiu reta pro... Pro radar. Eu não, tive que fazer uma curva ainda. Ela, o atalho que ela pegou, deixou ela reta pro radar, cara. O jogo também tá uma hora que... E faz umas coisas retardadas, né, mano. Não dá pra entender alguma coisa. Mas você acredita que eu sou uma velocidade bacana? Aqui por baixo é o melhor mesmo, porque eu não pego a rampinha que tem ali. Isso aqui é um atalho? Nossa, ainda bem. Porque se não fosse um atalho, cara, o Ipoh sabe também, né? Tranquilo. Minha explosinha tá juntando. Aí um homem me avacalhando, como sempre. Todo dia... Nossa, ô, velho. Isso dá muita raiva, cara. A menina fechando. Como é que tem? Ai, desativei ela. Isso pode agora. Tá desativado. Some, minha perda. Não precisa me ajudar, porra, não mais, não. O Ipoh, B, cara. Falou, que só atrapalha. Nossa, estamos com a minha fase cheia, isso. Aí, é nóis. Vamos ganhar aqui, tranquilo. As corridas rapidinhas até. Ai, caralho. Aí um homem chegou em primeiro. Ai. Aí, ela me ganhou ainda. Filha da puta, porque ela chegou primeiro na minha. Em chegada, diminuiu meus pontos. Mas, tranquilo. Ganhama, corrida. É isso que importa. Você desbloqueou nitro e pneus. Aí sim, viu. Kit profissional nível 2. Aí sim, vamos lá colocar. Nitro é sempre bacana, né. Pneus também, pra ajudar nas curvas. Bem bacana também, que é de personalizar. Um inscrito falou aí. Eu leio todos os comentários, já falei isso pra vocês. Ah, mas ele já tem o kit. Ele tem kit de corrida, já. Então, nem rola colocar o kit. É bom que eu dou a economizada. O kit pro é bom. Olha só, o kit... Um inscrito me falou aí, quando for fazer drift, coloca a barrinha mais pro lado aqui, pra fazer derrapagem melhor. Uma boa dica aí. E quando for fazer drift, eu vou fazer isso sim. Valeu, o inscrito aí que comentou. Né. Muitos comentários de vocês estão ajudando pra caralho até, viu galera. Olha, eu coloquei no modo livre sem querer. Porque muito desse jogo aqui, eu não sou um conhecedor igual ao do Moncho Antes. De Moncho Antes eu já conhecia muita coisa, né. Já sabia tudo do jogo. Mas desse aqui não. Então, os comentários de vocês estão ajudando pra caralho, viu. Então, agradeço muito aí os comentários. Vamos lá, essa areazinha aqui tá pronta pra gente dominar a falta só, mas essa corrida e essa área tem duas corridas só, né. Então, tá tranquilo. Então, vou fazer esse vídeo só com duas corridas também, que aí também é muita sacanagem com vocês, né. Mas aí, eu tava falando que ia fazer uma área por fim, mas uma corrida, duas corridas só também é sacanagem. Vamos fazer pelo menos uma média aí de três por fim, né. Pra não ficar muito curto. Fica com uma média aí de, sei lá, quinze a vinte mil estávão. Se eu fizer mais que isso também, não vai durar nada, sério. Porque o jogo é bem curtido e já tá quase na metade dele. Sei lá se esse aqui o nove, o nove, o dez de episódio, o dez de primeiro, não sei. O nove, o dez, qual, o número desse episódio. Já tamo quase na metade, cara. O Moncho antes foi quantos episódios pra acabar? Foi pra caralho. Esse aqui não, cara. E a gente tá com um pouco de episódio, a gente tá quase na metade do jogo, já. E esse aqui também eu vou fazer ele cem por cento. Depois que a gente zerar, se a gente não tiver cem por cento ainda. Depois a gente vai fazer o resto dos episódios destruídos pra ficar com cem por cento nele, né. E também os challenges dele. Também vai ter série de challenges do Cabo aqui no canal. Beleza? Pra quem tá perguntando aí, vai sim ter challenges do Cabo aí no canal. E espero que vocês gostem, né. O Moncho sempre na minha frente, tirando todo o meu grilho. Não ganho mais nenhuma corrida com essa filha da puta, velho. Ela tá pegando todo o crédito da dupla. Da equipe, no caso, sei lá. Se é dupla, é duas pessoas. Mas ela falha aqui, né, então. Ah, ela pegou o atalho. Filha da puta. Ela vai ganhar de novo, mas que saco, viu, cara. Nossa, dá uma raiva isso. Não tô ganhando mais corrida nenhuma, cara. Olha, só ela que ganha. Muito boa, de boa. A gente tá ganhando, meu jeito. Filhos, mais uma areazinha terminada aí. Desbloqueou o quê? Kit de carroceria. Não precisa também, porque o nosso RX-7 tem a carroceria mais avançada, né. Território adquirido. E vamos ver o que a gente vai liberar. Freio, kit profissional 2. Né, sempre ajuda também. Da parte de performance, o freio é o menos importante. Tratando de um jogo de corrida, óbvio que na vida real, um freio é importante pra caralho, né. Porque se não tiver freio bom, você se fode. Mas no jogo de corrida, não é tão importante assim. Vamos ver... Opa, coloquei errado. Aqui é desempenho. Vamos ver aqui o freio. É, mas a gente vai ter que usar assim, beleza. Carrinho de compra, 4.500. As peças desse jogo são bem baratas, cara. No Monster Hunter, é caro pra caralho, né. Também a gente tá no level 2 ainda, vamos ver. Vamos ver que escasso a gente tá liberado já. Vamos dar uma passadinha na concessionária. Eu também ouvi um comentário aí falando que pra acessar a concessionária, a gente tem que ir no modo livre primeiro. Pra depois ir lá, ir no mapa geral e ir na concessionária, né. Olha o tanto que vocês me ajudam, cara. Muita coisa aqui eu tô sabendo por causa de vocês, cara. Vocês não estavam sabendo nem fudendo. Vamos ver aqui a X7. Isso aqui a gente já sabe. Vamos ver o Cayman S. Um carro bacana pra caralho. Né. X7. Cayman S. Ah, já voltou. A gente só liberou o Cayman, cara. Liberou o Clio V6, cara. Na Europa tem Clio V6. Eu nem sabia disso. O Elise Eclipse GT. É, o nosso carro aqui na verdade perde só pro Cayman, que com certeza é melhor que ele, né. Mas eu não compensa. Eu gasto 75 mil de cena que eu já tenho um carro bom. Um carro com tonagem de visual e tudo, né. Então, por enquanto agora a gente não vai trocar de carro. Mas pra frente que a gente liberar os carros fodonhos, tipo Lamborghini, essas coisas aí. Com certeza a gente vai trocar, né. Então, vamos fazer mais uma corridinha aqui. Vamos ver as coisas que tem pra fazer. Checkpoint. Vamos fazer um circuitozinho aqui. Basicão. Né. Uma pena que Nick Firespeed não tem licença pra Ferrari, né. Isso é uma pena total. Porque eu sou apaixonado por Ferrari. Tinha que ter uma F430 nesse jogo aqui. Ou uma F430 GT. Mas na época que esse jogo foi lançado não tinha F430. Se poderia. Mas tinha a F430, né. E, cara, eu sou apaixonado por Ferrari. E nesse jogo aqui, eu acho que em um de F430 tem Ferrari, né. Se eu não me engano. Tiramos Shift. Nem sei se Shift tem. Mas em um de F430, os que a gente gosta, né. Colocante, Edgar, vamos levar tudo. Tem. Infelizmente, cara. É uma falta absurda pra mim, cara. Faz muita falta. Vai fazer o que? Estamos tranquilos aqui. Nesse jogo aqui, eu acho que o melhor carro. O carro da propaganda do jogo é o R8, né. O R8 da Audi. Porque na época que esse jogo foi lançado, foi a época que estava lançando o R8 V8 ainda. Então, o R8 mesmo que ficou o carro de propaganda desse jogo. Mas ele, com certeza, não é o carro mais rápido do jogo, não, cara. Porque o R8 V8, pelo menos na vida real do pão de dados tem, tipo, reais, né. Na vida real, o R8 V8 tem 420 cv. E o galhardo que tem nesse jogo aqui, ele tem 520, tem 100 a mais, cara. Que é um galhardo V10, né. Pra quem não sabe, no momento, o galhardo V10, 5.2, 520 cv. O desse jogo aqui não é 5.2 ainda, é 5.0. Mas ele tem 520 cv. E o R8 tem 420. Mesmo o R8 sendo menos potente, ele é o propaganda do carro, propaganda do carro. Porque ele foi o lançamento e tal, ele fez um sucesso absurdo, aquele design inovador e tudo mais. Por isso que ele foi o carro propaganda do jogo. Mas, com certeza, ele não é o mais rápido. Eu não sei se esse jogo aqui tem carreira GT, se eu não me engano, esse jogo tem sim carreira GT. O carreira GT atropela tanto o galhardo, quanto o R8, né. Então, a gente tem nem o que falar. Tivemos o Murciélago também, a Murciélago dá um pau nos dois também. Então, o R8 aí é a capa do jogo, mas não é o melhor carro, mas vou deixar claro aí. Vamos lá, segunda volta, estamos em primeiro, estamos ganhando. Por enquanto, está só dois voltos, está amando isso. Não sei se mais para frente vai ter corrida maior, mas por enquanto não está sendo. Olha, eu não vou ganhar as corridas de novo, cara. Não, não, eu nem lembro a última vez que eu ganhei corrida, que eu ganhei corrida. Olha o cara me passando. Vai, uma, agora você tem que garantir uma. Se ela perder, eu vou ficar puto também. Eu vou pegar o atalho, então. Eu não sei o que esse atalho vai dar. Vai, 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 vai. Isso, beleza. Pelo menos o segundo a gente fica, né? Aí um já está garantindo ali a vitória. Nós passamos o segundo, a gente está ficando segundo em todas as corridas. Mas beleza, né? Estamos ganhando 18 mil, bacana. Kit o quê? De carroceria de novo, kit 4 já. Liberando bastante coisa de carroceria. Deixa eu ver. Eu vou, eu vou liberar logo esse, ah não, vamos fazer isso no outro episódio, porque a gente já libera o chefão no outro episódio, né? Então vamos lá, eu vou fechar esse episódio por aqui. Espero que vocês tenham gostado aí. Avalie o vídeo. Clique em gostei aí. Se inscreva no canal, como é que você tem aqui que acompanha a série, né? Compartilhe aí com seus amigos, pra quem não jogou, cavam ou tem curiosidade de saber, compartilhe aí com o povo. Compartilhe aí com suas redes sociais aí, pra me ajudar demais o canal. Então é isso, galera. Eu espero que vocês tenham gostado. Falou e até o próximo vídeo. Fui!